Vamos agora corrigir os exercícios 1.15 até 1.20. O exercício 1.15 nos pede para escrever o predicado NOT1P. Esse predicado vai retornar TRUE se o input for diferente do número 1. Então qualquer input diferente do número 1 retorna TRUE. Esse predicado é fácil da gente criar, vamos lá. Eu vou receber o número 1, eu vou comparar se o número 1 que eu recebi é igual ao número 1 interno da função, né, no predicado. Então eu vou receber um número, eu vou receber alguma coisa e eu vou comparar com o número 1. Depois eu vou passar para a função NOT. O que que vai acontecer aqui, ó. Vamos colocar a nossa abstração aqui, né. O predicado NOT1P está aqui. Muito bem. NOT1P. Se eu passar aqui, por exemplo, o número 5, o que que vai acontecer? O 5 vai entrar dentro do predicado NOT1P, né. E aí o predicado I, qual vai comparar? 5 é igual a 1? Não. Então ele vai retornar NIL. O NIL passa para o predicado NOT. NOT NIL, NOT falso é TRUE. Então, o predicado retorna TRUE. Então, implementar o predicado NOT1P, que retorna TRUE se o input for diferente do 1, basta a gente combinar o equal com a função NOT, com o predicado NOT. Vamos implementar isso aí em LISP. Muito bem. Então vamos criar esse predicado. NOT1P. Ele vai receber apenas uma entrada, né. E eu vou comparar a entrada com o número 1. Depois que eu fizer esta comparação, eu passo para o predicado NOT. Vamos executar aqui a criação do predicado. E agora vamos testar. NOT1P. Se eu vou receber 23. Verdadeiro. 23 não é 1. Agora, se eu receber o número 1. Falso. Porque 1 é 1. Vamos para o próximo exercício. O exercício 1.16 nos pede que a gente crie o predicado não maior que 0P. Este predicado, ele vai retornar TRUE se o input não for maior do que 0. Existem diversas formas de você criar um predicado desse tipo. Eu vou fazer da seguinte maneira. Esse predicado vai receber um input. Esse input vai ser passado para a função maior que. E essa função vai comparar o input se ele é maior do que 0. depois eu vou passar isso para o predicado NOT. E o retorno do NOT será o retorno do predicado. Então, eu vou abstrair aqui todo o processamento interno desse predicado não maior do que 0P. E aqui está o nosso predicado. Não maior que 0. Como que esse predicado funciona? Se eu passar para esse predicado, o input 3, por exemplo, ele vai comparar 3 e maior do que 0. Verdadeiro. E o verdadeiro entra para a função NOT, para o predicado NOT. Algo que é NOT TRUE, é NEW. Esse é o comportamento esperado desse predicado. Por quê? Porque ele tem que retornar verdadeiro se o input não for maior do que 0. 3 é um input maior do que 0. Então, ele tem que retornar NEW. Agora, se esse... Deixa eu copiar esse predicado aqui. Vamos fazer uma cópia aqui. Ok. E vamos testar isso com outro input. Ok. Se eu passar para esta função o input menos 1, aqui a primeira comparação é menos 1 é maior do que 0? Não. Menos 1 é menor. Então, o resultado aqui é falso. É NEW. NEW entra no predicado NOT. E aqui a gente tem TRUE. Então, desta maneira, a gente consegue implementar o predicado não maior que 0 P. Vamos implementar isso aqui em LISP. Muito bem. Vamos criar aqui o predicado não maior que 0. E aí, qual vai ser a comparação se esse input é maior do que 0? O predicado não maior do que 0 recebe um input. E a primeira coisa que eu faço é comparar se este input é maior do que 0. O resultado desta comparação eu passo para o predicado NOT. Vamos criar a comparação se esse input é maior do que 0. E agora, vamos testar. Olha só. Não maior do que 0, 5. Falso. Porque 5 é maior do que 0. Não maior do que 0, o próprio 0. Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque 0 não é maior do que 0. Não maior do que 0, menos 3. Verdadeiro. Porque menos 3 não é maior do que 0. Vamos para o próximo exercício. O exercício 1.17 é bem simples. Ele pede para a gente criar um predicado par P que vai retornar true se o input for par. O LISP já tem uma função que faz isso. É a função IV em P. Mas tudo bem. A gente vai ter que criar o nosso próprio predicado para checar se o número é par em termos do predicado ODDP. Como é que a gente faz isso? É bem simples. Eu vou criar uma função que vai receber um único input e vai passar esse input para o predicado ODDP que testa se o número é ímpar. E eu vou pegar o resultado deste teste e passar para o predicado NOT. Tudo isso daqui, todo esse processamento vai ser o nosso predicado par P. Como que ele funciona? Se eu receber um número par, por exemplo, 8, o predicado ODDP vai retornar falso. Por quê? Porque ODDP ele checa se o número é ímpar, 8 é par, então ele retorna falso. E como falso, eu vou passar para o predicado NOT, o retorno será true. Então, através dos predicados ODDP e do predicado NOT, eu consigo criar a própria implementação do predicado par. vamos criar essa implementação em LISP. Ok, vamos abrir um espaço aqui. O predicado par só vai receber uma entrada, não é? Pronto, resolvido o problema. O predicado par P recebe um determinado número e esse número é passado para o predicado ODDP. O resultado é passado para o predicado NOT. Vamos criar a função aqui e agora vamos testar. Olha só, par P 5, 5 é o número par? Não, falso. Par P 22 é o número par? Sim, verdadeiro. Vamos para o próximo exercício. Bem, o exercício 1.18 nos pergunta quando que o predicado abaixo retorna verdadeiro. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um retorno verdadeiro diretamente da função 0P, ou seja, do predicado 0P. 0P retorna verdadeiro se o input é 0. Então, eu sei que para 0P retornar verdadeiro, o input tem que ser 0. Esta função ADD1 equivale àquela função soma 1 que a gente criou anteriormente, ou seja, ela pega o input e soma uma unidade. Se aqui é 0 tendo recebido uma unidade, então o input desta função foi menos 1. Se aqui é menos 1 tendo recebido uma unidade, o input geral é menos 2. Então, este predicado ele retorna 0, desculpa, ele retorna true se o input dele foi menos 2. Vamos para o próximo exercício. O exercício 1.19 é interessante. É um predicado formado por dois notes consecutivos. Então, vamos analisar o funcionamento deste predicado formado por uma dupla negação. Quando o input dele é 1000, eu vou escrever aqui em cima, quando eu entro com 1000 aqui, que ele passa para a função NOT, o retorno será true. NOT new é true. E depois, este true passa novamente para a função NOT e ele retorna new. Está vendo que uma dupla negação retorna no valor original se eu receber new como input? Olha só, eu recebi new, passei pela primeira negação, new virou true. Passei pela segunda negação, true voltou a ser new. Então, new entrou, new permaneceu na saída. Se eu receber true, olha o que que acontece, quando eu passo true para a função NOT true é igual a new. Quando eu passo new novamente para a função NOT, eu volto a receber true. True entrou, true saiu, dupla negação. Depois ele nos pergunta aqui, os dados percorrerão o predicado abaixo sem sofrer nenhuma alteração? não, ele sofre alteração. A gente vê, new foi transformado em true, depois ele foi transformado novamente em new, a mesma coisa aqui com o T. True passou para new, depois passou para true. Agora, note o seguinte, ele me pergunta, qual é o resultado do predicado se o input for ratazana? Vamos olhar isso com bastante calma aqui, se eu passar para esta função, este predicado, o input ratazana? Passei aqui para dentro, vou passar pelo primeiro note. Bom, você se lembra que qualquer coisa que não é new em lisp é true. Então, este ratazana é entendido pelo lisp como algo true. Então, o resultado desta função é not true, é new. depois, este new passa novamente para a função note e a função note vai retornar true. Agora, pessoal, reparem o seguinte, se qualquer coisa que eu passar para esta função que não seja new é entendida como algo verdadeiro, então, qualquer coisa que eu passar para esta função que o lisp entenda como verdadeiro, o resultado será true. Se eu passar aqui o número 94, o resultado aqui vai ser true. Se eu passar um outro símbolo, se eu passar o símbolo casa, o resultado final vai ser true. então, qualquer coisa que eu passar para esta função que não seja new, o resultado vai ser true. E é óbvio que dependendo do que eu passo, o output será diferente do input, né? Quando eu passei true, ok, o output foi true. Mas se eu passar ratazana, o output vai ser true, porque isso é um predicado, o predicado só retorna verdadeiro ou falso. Então, a única maneira deste predicado retornar new é se ele receber um input de new. Todas as outras situações eles retornam true. Muito bem, vamos para o exercício 1.20. O exercício 1.20 pede para a gente escrever a função shore ou exor, também chamada de função verdade ou exclusivo. Essa função retorna true quando um de seus inputs é new e o outro é true. E retorna new se ambos os inputs forem true ou se ambos os inputs forem new. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender direito como que é o funcionamento deste predicado shore. eu vou testar ele aqui olha só então eu vou ter aqui o primeiro input eu vou chamar o primeiro input de x e eu vou ter o segundo input y e eu vou ter o resultado x shore y eu quero analisar as situações para entender direito o que ocorre com a função com o predicado shore. Bom, quais são as combinações possíveis para x e y em termos de verdadeiro ou falso? Bom, eu tenho aqui verdadeiro verdadeiro falso falso verdadeiro falso verdadeiro falso esta aqui são todas as combinações possíveis de valores verdadeiro e falso em x e y agora olha só a função shore somente retorna true quando um dos inputs for new falso e o outro for true se ambos os inputs forem new ou se ambos forem true eles vão a função shore retorna falso então olha só verdadeiro com verdadeiro a função shore retorna falso verdadeiro com falso ela retorna verdadeiro falso com verdadeiro ela retorna verdadeiro e falso com falso ela retorna falso então olha só as duas únicas situações onde a função shore retorna verdadeiro são são quando os inputs são diferentes quando um é verdadeiro e o outro é falso como que eu implemento essa função agora em lisp bom é bem mais fácil do que parece tá então a função recebe dois inputs então vamos criar aqui uma função com dois inputs e a primeira coisa que eu vou comparar é se eles são iguais eu vou usar aqui a função igual se eles forem iguais ela vai retornar true olha verdadeiro com verdadeiro a função shore retorna falso então eu não quero que ela retorne true então o que que eu tenho que fazer passar este resultado para o predicado note tudo isso daqui será a função shore deixa eu colocar a caixinha aqui para abstragar o processamento aqui está a função shore vou fazer uma cópia aqui para a gente analisar duas situações diferentes muito bem bom imagina se eu passar para a função shore um valor verdadeiro e algum valor falso bom verdadeiro é igual a falso não então o resultado do equal será falso será new mas quando eu passar ele para o note ele vai ser invertido então ele vai ser true aqui está a funcionalidade do shore implementado olha só eu retorno true se um dos inputs for verdadeiro e o outro for falso se os dois inputs forem iguais por exemplo falso e falso ou verdadeiro e verdadeiro o equal aqui vai retornar true falso é igual a falso então ele retorna true agora o note nega esse true então ele retorna new então aqui está a funcionalidade da função shore implementada ela retorna true se e somente se os inputs forem diferentes um for verdadeiro e um for falso e retorna falso se os inputs forem ambos falsos ou ambos verdadeiros vamos ver como é que fica a implementação dessa função lisp bem vamos criar ele aqui define o predicado shore que recebe dois inputs eu vou comparar esses inputs e depois passar para a função note para o predicado note vamos lá eu vou executar ele aqui cria o predicado shore e agora eu vou testar se eu receber algo verdadeiro e algo falso o resultado da função shore do predicado shore é verdadeiro se eu receber algo falso e algo verdadeiro novamente é verdadeiro eles são diferentes agora se eu receber dois inputs verdadeiros a função retorna falso se eu receber dois inputs falsos a função retorna verdadeiro tchau tchau